Por favor, não me olhassem Se não for, o vivo é só para mim Aliás, se isso acontece Tanto faz, já me fiz com merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode basar É tão bom te querer, sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado É o Ceará Estarei por Naraia Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom te querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei com tu E que não vai, que não vai, que não vai Isso é louco